Traços no compasso infinito Magia das cores, ao som de tambores Matiz de cinchonas e cruzilhada A vida se cria, florece nossa porada Descobre os gatos no chão, aê, bloco de ovo do marê Quando as vozes giram em terra, é flecha de guerra A lastra o fogo que entrelaça no trombão Gira iau, alcançada pelo chum A imensidão do mar, meu peito e beijoso Quando as vozes giram em terra, é flecha de guerra A lastra o fogo que entrelaça no trombão Gira iau, alcançada pelo chum A imensidão do mar, meu peito e beijoso Ele é oba, da curiva peticera Escapou no anujá, escapida na madeira Ele é oba, da curiva peticera Escapou no anujá, escapida na madeira E dá um nó, emanando sentimento Na palha tem molixá, é calha sem talento No pulmão de sangue de irmã Marico santo, a plantou chavalhã Na beira do rio vermelho O índio da galhada Revejo em água de cheiro Na arte imorturada Que velho que existência a cor da noite O mestre sabe Que nunca tem braçote E quando o tigem verde e branco na avenida É conselho de vitória É com зрivel da priestura Que forth recognizing E quando o tigem verde e branco na avenida É conselho de vitória Que homem, si por divina Que era orgulha É com taink Eu também, a gente tem que jogar Essa Maria, que eu tenho que jogar Eu não gosto Pássaros, no compasso do infinito Bássaros, no ar Minha bateria é simbolismo, eleão É a mercadoral de longa Quais a nossa temporada Desportar os gatos são Io Tome de ouro no mar Quando o sol se gira em terra É flecha de guerra Alas no fogo, entrelaça no rocão Tira e alô Alcantar a vela chum Lá em vez do tom do mar Meu beijo, beijo azul Quando o sol se gira em terra É flecha de guerra Alas no fogo, entrelaça no rocão Tira e alô Alcantar a vela chum Vai me espalhar Meu beijo, beijo azul E dá um nó Remagando o sentimento Trabalhando em um chá É praia sem prazer Parque do samba É praia sem prazer Na hora do rir O rir É praia sem prazer O rir É praia sem prazer Eu beijo e a água de cheiro Aquele braço, meu irmão! Aquele braço, meu irmão! E é disso que o povo acha! Presidente T! Daí a novidade do mundo da formiga! Ha, 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 ha! Segura que eu quero ver!